Agora convido o Everson Renan, do Senai Paraná. Meu nome é Everson Renan de Freitas, sou pesquisador do Instituto Senai de Inovação Eletroquímica. E hoje vou apresentar aqui, na verdade é mais uma provocação para a gente discutir essa questão da reciclagem versus o reuso de baterias em veículos elétricos, tentando olhar tanto do ponto de vista, digamos, comercial e também do ponto de vista técnico nas dificuldades relacionadas ao tema, a essa tecnologia. Aqui uma agenda da nossa apresentação, vou falar rapidamente sobre o reuso de eletroquímica. Eu já falei ontem, então essa parte eu vou passar ali bem rápido, mostrando um pouco sobre os projetos que a gente vem trabalhando. A durabilidade das baterias de veículos elétricos, porque é isso ainda, digamos, a venda em massas de veículos começou a estar crescendo nesse momento. Então até essa questão da durabilidade das baterias em uso real está sendo descoberta nesse momento. Vou falar um pouco sobre a segunda vida, um pouquinho ali sobre as estratégias de desafios, que o Jonathan até já comentou um pouco, facilitou aí a minha vida. E também a questão do design de packs versus segunda vida, como que a evolução do design dos packs pode interferir na questão da reutilização dessas baterias em segunda vida. Por fim, da reciclagem, os principais materiais utilizados na produção de baterias de íons de lítio, a importância da reciclagem nesse momento. A proximidade de produção de baterias em mercado consumidor, isso que o Jonathan até acabou de falar, a bateria já está aqui, não faz sentido esse material ser levado para outro lugar, reprocessado ou aplicado em uma segunda vida, sendo que o ponto de consumo está aqui no país. Uma breve ali fala sobre os custos e os exemplos de projetos que nós vemos trabalhando. Então, o Instituto Senai de Inovação Eletroquímica faz parte de uma rede, de outros 23 institutos Senai de Inovação, que estão espalhados ao redor do Brasil. Nós estamos no Paraná, na cidade de Curitiba, e o Instituto hoje tem três grandes áreas de atuação, que é a área de Smart Energy, Smart Materials e Smart Biosensors, todos voltados para soluções relacionadas à eletroquímica. Nós temos ali uma área de mais de 3.400 metros quadrados de infraestrutura, de instalações, esse número já está chegando em 70 pesquisadores até o final agora de outubro, e temos aí uma carteira ativa de projetos, próximo de 35 milhões de reais. Em relação à área de Smart Energy, então a gente atua desde o desenvolvimento de novos materiais, nós temos uma planta piloto de prototipagem de baterias, desenvolvemos baterias para diferentes aplicações, temos agora, está finalizando agora também em outubro, além de toda a parte de teste elétrico que a gente já tinha à disposição, a gente está ampliando essa capacidade agora para conseguir atender packs de baterias e também em testes de veículos elétricos, a gente vai ter um ciclador, uma câmara de testes de segurança e um dinamômetro todos acoplados ali no mesmo espaço para testes. Atuamos em projetos de segunda vida de baterias e também na parte de reciclagem. Vou pular essa curva porque acho que essa curva já apareceu em praticamente todas as apresentações aqui, mas vai ter bateria para caramba aí nos próximos anos e o volume de baterias sendo descartadas vai ser gigantesco também. Na apresentação aqui vão ter alguns dados que nesse outlook ali de veículos elétricos, eles consideram três cenários possíveis, um mais conservador que considera que os veículos no ano de 2030 as vendas vão estar ao redor de 20%, um outro intermediário que se considera em torno de 30% e um mais progressista que considera que para atingir uma emissão zero no ano de 2050 essa venda de veículos elétricos tem que estar em torno de 60% até o ano de 2030. Primeiro, por que reciclar, por que reutilizar essas baterias nesse cenário atual? A necessidade de minérios e a necessidade de armazenamento de energia, como vocês viram ali naquele gráfico, é algo gigantesco. A gente está falando de uma multiplicação por 10 em 10 anos. E para acompanhar tudo isso, você precisa desenvolver toda uma cadeia de suprimento dos materiais, da matéria-prima, como lítio, níquel e cobalto, produção de cátodo e ânodo, a produção das células de baterias e inclusive dos veículos elétricos. Do ponto de vista da possibilidade de se fazer isso acontecer em um curto intervalo de tempo, produção de cátodo e ânodo, ok, células de baterias, ok, veículos elétricos, ok, porque, digamos, são investimentos de um retorno mais rápido. Mas quando a gente fala em extração de lítio, extração de níquel, extração de cobalto, a gente está falando de minas, a gente está falando de estudos ambientais, a gente está falando de licenciamento ambiental, a gente está falando de investimentos absurdos no setor para ter um retorno para daqui a vários anos. Então, esse hoje é, digamos, o maior gargalo para se atingir aquela demanda. Então, ali tem até o número de, tem aqui nesse estudo, mostra exatamente o que eles consideraram, mas a gente está falando de mais 30 minas de, no cenário mais conservador, mais 30 minas de extração de lítio, mais 41 minas ali de extração de níquel e mais 11 minas de extração de cobalto, considerando ali uma capacidade média hoje que as minas têm de extração. Então, isso é algo preocupante e a reciclagem e o reuso aparecem como alternativas, o reuso para dar mais tempo de vida à bateria e fazer com que a reciclagem tenha mais tempo para que o processo de reciclagem possa se desenvolver e a infraestrutura necessária se desenvolver, e a reciclagem em si para recuperar esses materiais e aliviar a extração desses minérios do meio ambiente. Eu comentei quanto tempo que essa bateria dura, que as baterias nos veículos elétricos duram. Então, aqui a gente tem esse site aqui, para a infelicidade, ele acabou, em 2019, 2020, eles deixaram de alimentar aqui esse gráfico, mas ele tinha os dados de diversos veículos e como que estava a taxa de degradação de cada um dos specs de baterias. Mas já dá para ter uma boa noção que a estimativa ali está algo, até atingir os 80%, 75%, a gente está falando em torno de 10 anos de vida que esses packs vão ter. Em termos de quilometragem, ali varia, depende do tamanho do pack do veículo, mais de 100 mil quilômetros a 300, 400 mil quilômetros de vida dos packs de baterias. Em relação à reutilização, existe uma ampla variedade de possibilidades. Você pode trabalhar com sistemas de kilowatts a megawatts, com sistemas de capacidade de kilowatt-hora a megawatt-hora, e a vantagem é que as necessidades, a demanda energética para as baterias é menor do que nos veículos elétricos. Então, hoje, em relação à reutilização dessas baterias, você trabalha com três possibilidades, que seria o reuso direto do pack, que foi o que o Jonathan até mostrou ali um caso, é o mais barato de todos, mas ele é menos adaptativo de acordo com a aplicação. Você precisa trabalhar com modelos todos iguais ali de packs. Você desmontar a nível de módulo, que é uma condição intermediária, que precisa do desenvolvimento ali também de um novo BMS, é hoje o que é mais utilizado. e, digamos, a desmontagem até o nível de célula. Pensando do ponto de vista de utilização da energia, controle, etc., faria sentido. Do ponto de vista econômico, é impeditivo pelas dificuldades em se desmontar uma bateria a nível de célula, os custos envolvidos, mas seria o ideal para conseguir superar a questão da heterogeneidade das células, de acordo com o envelhecimento que cada uma delas sofreu durante a utilização. E como o Jonathan comentou, é muito difícil você obter o histórico dessa bateria. Imagine uma bateria que tem um uso doméstico, a pessoa vai até o trabalho, volta e carrega ela todos os dias, ela sofre um processo de uma profundidade de descarga ali de 10%, 15% por dia, e ela funciona, por exemplo, lá em Curitiba, que o clima é bastante ameno. Agora imagine uma bateria dessa, que é utilizada em uma corrida de aplicativos, por exemplo, é ciclada uma até duas vezes ao dia, a uma temperatura extremamente elevada. Todas elas vão chegar ao final da vida última, e cada uma delas vai ter características diferentes. A bateria é uma espécie de ser vivo, e ela tem uma memória, ela tem um histórico ali que ela consegue, que ela sente, que ela armazena. Então, uma possibilidade que vem se discutindo é, durante toda a vida útil dela no veículo, é você já pensar lá atrás. Putz, como é que eu vou fazer a utilização dessa bateria numa segunda vida, ou para destinar para reciclagem, lá no final da vida útil no veículo. Para ter isso, é possível você trabalhar com relatórios, você imagine um BMS, que exporta os dados de monitoramento dessa bateria, e vai gerando um data log de toda a vida útil da bateria. De forma que depois, para uma análise de Big Data, inteligência artificial, você possa analisar um grande número de baterias, e falar, olha, vamos utilizar ela para essa aplicação, ou para aquela, ou mesmo fazer uma triagem prévia, a partir dessa análise de dados. Um outro ponto, que também gostaria de chamar a atenção aqui, está relacionado com o aumento da capacidade da bateria, versus a durabilidade. Esse aqui é um caso, no caso do Nissan Leaf, que no primeiro modelo, um modelo mais antigo, de, não me lembro agora, aqui, 24 kWh, foi substituído por um de 30. A capacidade lá, é que aqui teve uma queda ali, até 80%, em torno ali de 5 anos, ela já vai chegar ali, próximo de 2 anos aqui, para esse modelo. E o outro ponto que eu, isso é uma, uma, digamos, um ponto de vista aqui. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, vejam, a estimativa do estado de saúde, a gente está falando de uma nuvem aqui, 30% de variação, entre uma medida e outra. Então, não é só registrar esse histórico, mas é registrar ele de uma maneira, que você possa utilizar esses dados depois. Porque, aqui é o caso do Nissan, e esse aqui é o caso do, de um Tesla. Mesmo, em relação a perda de capacidade, foi um comportamento bem semelhante, ele tinha uma capacidade inicial, menor, para o modelo aqui em azul, que foi apresentando essa queda, menos acentuada, do que no caso aqui, da bateria aqui em verde, que tinha uma capacidade inicial maior. Mas existe uma dificuldade, tremenda em você fazer, a estimativa do estado de carga, de saúde, por conta do próprio funcionamento da bateria, durante a operação. Os picos de potência são variados, e as medições de tensão são muito, não são aleatórias, mas ela tem uma dispersão muito grande. A gente pode ver isso aqui, aqui é um caso real, de uma medição da tensão de uma célula, em funcionamento, dentro de um pack de baterias, e mostra que a gente está tendo um range aqui, na medida em torno de 100 milivolts. Então, o tratamento desses dados, também é algo extremamente importante, para você conseguir estimar, esse balanço de carga, o quanto de energia que está entrando, e quanto que está saindo. Isso não é uma tarefa fácil, porque a gente está falando de inversores, que funcionam em alta frequência, e a bateria enxerga esses pulsos, esses picos de descarga, de maneira muito rápida. E outro ponto que tem que ser levado em consideração, é que os packs de baterias para veículos elétricos, estão ficando cada vez mais compactos, mais densos. O modelo tradicional, que é utilizar células para formarem módulos, e esses módulos formarem o pack de baterias, ele facilita a vida para uma aplicação em segunda vida, porque você tem essa unidade de módulo, que você pode desmontar e reutilizar, para a produção de um pack de baterias, depois para uma segunda aplicação. Mas o que a gente já vem observando, é o que eles chamam de cell to pack, em que aqui é um modelo, aqui acho que é da CATL, se não me engano, ou da BYD, não estou lembrado agora, mas cada uma dessas linhas é uma célula, e ela vai diretamente para o pack, você não tem essa organização intermediária, a nível de módulos. E tem um caso que é mais complicado ainda, que é o cell to chassis. Nesse cenário, a bateria tem uma função estrutural dentro do veículo. Então imagine você desmontar o veículo, o chassis aqui no caso, para ter acesso a essas células, e essas células poderem ser aplicadas, você desmontar todo esse conjunto de células, para uma aplicação em segunda vida. Então isso também é algo que tem que ser levado em consideração. E em relação ao que eu comentei, do mercado de consumo estar muito próximo, na verdade estar, ser diferente do mercado consumidor, a Europa está enxergando esse momento como um potencial muito grande para eles se tornarem produtores de baterias. A Ásia é o maior produtor de baterias hoje, mas a Europa é o maior, junto com a Ásia, é o maior mercado consumidor. A Europa tem uma capacidade produtiva de insumos menor do que a necessidade. Então eles podem reutilizar essas baterias para produzir novas baterias. Isso muda também a questão da lógica de mercado, importação e exportação, e tentar manter esse ciclo fechado de vida da bateria dentro do país. Em relação à reciclagem, tem vários métodos que podem ser utilizados, cada um com suas vantagens e desvantagens, com diferentes eficiências, e vai também de acordo com os materiais interessantes para serem recuperados. Então o processo hidrometalúrgico, até o David comentou lá que a Energy Source trabalha, é um processo que consegue recuperar o lítio, o alumínio, o manganês, o próprio níquel também entra aqui nessa conta, o cobalto. Então, para a pirometalurgia, você consegue recuperar a folha de cobre, a folha de alumínio dos materiais, e cada um deles tem uma viabilidade maior ou menor de serem recuperados, porque, por exemplo, o grafite. O grafite é um material com um relativo baixo valor agregado, então a reutilização, digamos, é inviável, ou economicamente inviável, você reprocessar esse material para ele ser reinserido em uma produção de uma nova bateria. Então, de acordo com a química também isso muda. Está acabando o meu tempo, já acabou, na verdade, estou acabando, pessoal. E do ponto de vista dos custos, o pessoal fala daquele target de 100 dólares por kWh, mas isso é para uma aplicação em veículos elétricos. Aqui está em euros, porque esse trabalho aqui ele mostrava lá em euros, mas hoje o euro e o dólar estão valores ali muito próximos. A gente está falando de 100 dólares por kWh nos próximos anos. Isso é uma aplicação de veículos elétricos. Por quê? Porque você ganha em escala, você produz milhares de packs para uma determinada aplicação. Quando a gente vai para a aplicação estacionária, o que se observa hoje é que, pelo menos a nível de Brasil, a gente está falando de 400, 800, até 1.000 dólares por kWh, e que isso deve cair para os próximos anos, mas não tão aceleradamente quanto a aplicação para veículos elétricos, porque cada aplicação estacionária requer químicas diferentes, uma instalação diferente, um BMS diferente, você não consegue ter uma produção em escala para aplicação estacionária. Então, o target aqui do reuso é que, ao final da reutilização, digamos, do processamento da bateria para deixar ela pronta para a utilização em aplicação de segunda vida, é que o valor dela tem que ser comparável para a aplicação estacionária. Então, hoje o retorno estimado ali está em torno de 30 euros por kWh até 2030, enquanto que a reciclagem pode até ter um retorno maior, só que precisa de um alto investimento inicial por conta do processamento de todo esse material e das condições de segurança que precisam ser utilizadas. E aqui, rapidamente, dois exemplos que a gente vem trabalhando. Esse ano nós começamos um projeto com a Tupi, no desenvolvimento de um processo de triagem, porque essas baterias precisam ser validadas para aplicação em segunda vida, e, em especial, pensando do ponto de vista de curto-circuito internos, que é algo que o BMS não consegue controlar do lado de fora. E também aqui o desenvolvimento do processo de reciclagem, também ali baseado em hidrometalurgia, em parceria com a BMW e com a Tupi, para a recuperação desses materiais e reinserção dele na recíntese de novos... a recíntese de materiais ativos para aplicação em baterias. É isso, pessoal. Está aí meu contato. Passei dois minutinhos, desculpa aí, mas fico à disposição.